O anúncio foi feito em Curitiba em evento que apresentou os atletas que vão representar o Paraná nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris e que são bolsistas do programa Geração Olímpico e Paralímpico. Na mesma solenidade foram entregues kits com materiais esportivos a 138 municípios paranaenses, aqueles que sediaram os Jogos Oficiais do Paraná ano passado, como os Jogos Escolares. Nós temos em torno de 300 mil jovens envolvidos em todas essas modalidades. Claro que o primeiro contato com o esporte é na escola e nós desenvolvemos nesse sentido apoiando com material esportivo, com formação, com gestão, para que possamos nos futuros ciclos olímpicos ter muito mais atletas. Então é o governo do Paraná fazendo a gestão de casa e recebendo a reciprocidade de todo o esporte paranaense. O pró-esporte é coordenado pela Secretaria de Estado do Esporte. Os 50 bilhões de reais vão selecionar e financiar projetos em 2026 e 2027. Os nossos digitais são bem democráticos, então todo segmento pode inscrever projetos, seja pessoa física ou jurídica, atendendo todo tipo de modalidade. Então vem em prol da ajuda das necessidades, para ajudar as necessidades da comunidade esportiva, os anseios. Então os nossos digitais eram lançados anualmente, agora com um recurso de 50 milhões para dois anos, os digitais serão validados para os próximos dois anos, 26 e 27. Nós todos paranaenses, de que nós vamos ter saúde, vamos ter o nosso filho praticando esporte e toda a população do Paraná vai ser agraxada. Com certeza, esses resultados, dessa semeadura que está acontecendo no estado do Paraná, no esporte, vai trazer muitos resultados. Os atletas paranaenses que vão para Paris estão ansiosos para os Jogos Olímpicos. Eu classifiquei nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, então foi dia 23 de outubro, as coisas estão muito na memória. Então agora faltam 30 dias para a abertura das Olimpíadas, porém o Pentata é uma das últimas modalidades, então só vou estar embarcando em agosto. Então tem um pouquinho mais de treino e a gente vai com certeza dar o gás da reta final para conquistar o melhor resultado possível para o nosso país e para o nosso estado. As nossas expectativas para as Olimpíadas é ficar entre as 10 melhores do mundo. Sendo assim, a gente classifica para o individual geral, na Olimpíada onde nenhuma brasileira conseguiu esse feito e a gente traçou esse objetivo por conta do ano passado, onde eu consegui a vaga pelo Mundial e fiquei em 11º, então a gente viu que é possível ficar entre as 10 melhores do mundo, então a gente está trabalhando bastante para conseguir essa classificação. Os atletas olímpicos destacam a importância do programa Geração Olímpica. O Geração foi um dos primeiros projetos que me abraçou, então o atleta no início da carreira ele precisa desses aportes financeiros para conseguir comprar material, pagar aquelas primeiras viagens. No início os meus técnicos todos foram tudo muito no amor e hoje eu consigo pagar salário para eles e tenho o material mais top do Pentátolo hoje por causa que realmente comecei aqui. Eu e o Vanderlei, que é o atleta que vai também para os Jogos Olímpicos, nós somos da geração e a geração foi fundamental nessa parte de base de treinamentos, de material, de tudo isso foi fundamental para a gente. A geração foi essencial nesse período olímpico para mim, eu diria que começou ali em 2021, logo depois de Tóquio. Ali eu pude fazer meus treinamentos fora do país com a ajuda disso, aparelho também de ginástica rítmica que é muito caro, então uma bola, a gente fala uma bola, uma fita é 400 reais, então isso ajudou muito a gente a desenvolver suplementos também que a gente precisa. Então não só acho que a ginástica rítmica foi um investimento, mas acho que todos os atletas olímpicos que estão, estavam aqui hoje, usaram geração para dar esse impulso maior para a gente conseguir a vaga e chegar em Paris da melhor forma.